Chalito Bito Eu admito e assumo que não sou um homem perfeito Mas pra estar ao teu lado querida eu pago qualquer preço A minha vida sou em vida porque tu fazes parte dela E és a parte que parte e a parte mais partida do meu coração Sou um homem soltudo por ter uma grande mulher E todo homem quer ter do seu lado Já não vivo só por mim Eu vivo por nós Não rezo só por mim Bezo por nós Pela nossa família Rezo pelos nossos amigos E mando o alameque para os nossos inimigos E és o melhor presente que ganha e me soviro A vitamina perfeita pra dar vida e a minha alegria Eu te amo pra valer Pra valer Te darei ao mundo se você quiser Quisera Oh chérie Eu te quero pra valer Pra valer Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mon amour Eu te amo pra valer Pra valer Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mon amour Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime És o ar que eu respiro Meu porto seguro Minha alma gêmea Usaste o truque de mestre Eu caí na sua teia Em mulher africana Belém da divina Minha rosa baila Fico bem malé Quinto enganar na tua saia Já não vivo só por mim Eu vivo por nós Não rendo só por mim Bezo por nós E eu te amo pra valer Pra valer Te darei o mundo se você quiser Quiser Oh chéri E eu te quero pra valer Pra valer Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Mon amour Eu te amo Eu te amo pra valer Pra valer Te darei o mundo se você quiser Quiser Oh chéri Eu te quero pra valer Pra valer Je t'aime 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 My News, o seu blog é sempre